Oi galera do Youtube, esse é meu canal Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Gente, o vídeo de hoje eu vou filmar para vocês a igreja São Vicente. A pedido de uma escrita que morava aqui em Saloá, hoje ela não está morando mais. O nome dela é Maria Marciana Barros. Eu vou filmar a igreja São Vicente para ela e para vocês. Espero que vocês gostem. Eu estou aqui na Praça São Vicente e vou lá para a igreja agora. Quem não for inscrito no canal, se inscreva e acompanhe esse vídeo até o final. Vamos lá! Eu já filmei essa praça aqui, quem não viu e quiser vê-la mais detalhada, é só ir aí no meu canal e olhar. Ali sai a igreja. Gente, a igreja, ela passou por uma reforma e eu vou mostrar para vocês ela como ela está. Igreja São Vicente. Aqui tem essa passarela. Tem essa descidinha aqui, ó. Vou mostrar ao lado da igreja. Agora, vamos entrar na igreja. Ela foi reformada recentemente. E veja como ela está. E aí Amém. 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 Amém.